Dei, beleza? Eu sou o Velberan, e estou aqui para trazer um unboxing da nova aquisição que fizemos para o canal. Uma placa de vídeo GeForce GTX 660, montada pela Gigabyte, edição Metal Gear Solid V Ground Zeroes. A gente já explica porque essa edição. Essa foi uma aquisição meio de emergência que tivemos que fazer, porque a placa de vídeo que eu estou usando no computador, que é uma 550 Ti, já faz uns 4 anos mais ou menos que a gente tem ela, a placa meio que subiu no telhado, eu estava ligando o computador, ela não estava ligando junto, estava dando o apito, falando que a placa estava com problema, estava me matando de preocupação, e como eu trabalho com o computador não está para ficar sem, então tivemos que providenciar uma rápida. Depois de muita pesquisa e com a ajuda do pessoal do Twitter também, a gente chegou nessa daqui como a melhor opção de custo-benefício, pelo menos comprando aqui no Japão, certo? Eu já vou explicar isso daí também. E por sinal, quem não segue a gente no Twitter, segue aí também em arroba veuberã, porque eu estou sempre conversando com o pessoal lá, beleza? Então estamos aí no site da Amazon, que é onde eu costumo comprar as minhas tranqueiras, né? Foi essa placa que eu comprei, então... Essa aqui saiu 27.137 ienes, certo? Aí o que tinha aqui de outra marca que estava com preço bem parecido, e por sinal, também vinha de brinde o Ground Zero, era da Zotac, que era 25.268 ienes, 2.000 ienes mais barato, uns 20 dólares mais barato, mais ou menos. Só que essa marca aqui tem fama de ser marca de vídeo de pobre. Não sei direito por que tem essa fama aí, porque eu fui dar uma olhada nos reviews aí, e o pessoal costuma falar bem dela. Dizem que a qualidade dela é boa, mas mesmo assim eu preferi aqui a Gigabyte, que é a mesma marca da minha placa de vídeo, está funcionando bem aí já faz um tempinho, então a minha placa de vídeo não é a minha placa mãe, né? Então, vou continuar com ela aí, né? A diferença da placa mesmo, o hardware dela é praticamente a mesma, né? Pelo que eu entendi, a diferença maior é só na montagem mesmo, a qualidade dos outros componentes, mas os processadores dela é a mesma coisa, certo? Aí, o que é interessante que eu queria mostrar pra vocês, né? Por que que é o Metal Gear Solid Ground Zero aqui que eu comprei? Como tem essa coisa aqui na capa, né? Meio que denuncia, porque esse jogo aqui já é do final do ano passado, eu acho, né? Ele vem com um código do Metal Gear junto aqui, que por sinal o código já não está mais valendo, certo? Ele valia só por um tempo e o código já não vale mais, e por isso eles vendem essa placa mais barato. Tem esse outro modelo aqui de GeForce, né? GTX 960 também. É um modelo um pouco diferente, vem em três ventiladorzinhos aqui, só que a diferença de preço dele é bem mais alta. Ela está aqui por 34.538, quase 7.000 ienes mais ou menos, mais caro. É uma diferença bem grande de preço, só por causa de um brinde que veio na outra. Então, com certeza compensa mais aqui comprar o dessa edição, certo? Pelo menos aqui, né? Entre as ofertas que eu tenho. E aqui está só para efeito de comparação, então, a 750Ti da Gigabyte, hoje ela está 19.522. Pelo que eu sei, aí, essa é a placa mais usada hoje em dia por causa do seu custo-benefício mesmo, né? É um preço bem mais abaixo aí, e tem outros modelos que são bem mais baratos que essa. Essa daqui é da Gigabyte, né? Já tem um pouco de frescura aí, mas pelo que eu estou vendo aqui, tem outros modelos mais compactos que tem um preço bem mais em conta aí, na faixa de 15.000, por aí. Aí estão as placas da linha 980, certo? Estão tudo na faixa de 65.000, pra cima de 60.000 ienes. Tem essa aqui que está, ah não, essa aqui é 970, 50.000 ienes, está mais ou menos nessa faixa aqui. É um salto de preço absurdo que tem da 960 para 980. E, pela lógica, eu acho que não é uma diferença tão grande assim de qualidade, de desempenho e tudo mais. Tipo, não é uma diferença que justifique este preço. Muita gente me perguntou, pediu para eu fazer vídeo falando sobre peças de computador, o preço que estão aqui no Japão. Só que eu não sei exatamente o que vocês querem saber sobre isso, certo? Então, vocês podem deixar aí nos comentários também o que exatamente vocês querem saber sobre o preço de computador. Eu posso fazer um vídeo, mas não para este canal aqui, e sim lá para o meu outro canal que é sobre vida no Japão, né? Aí eu monto um vídeozinho para vocês lá. Se vocês não conhecem ainda o Japão, por outros olhos, o link está aí na descrição. Inscrevam-se lá também. Aí só para efeito de comparação, então, o preço do Playstation 4, né? Para vocês terem uma ideia, hoje aqui no Japão está 36.000. R$ 27.000,00. Essa placa que eu comprei aqui, ela custa R$ 27.000,00. Para você montar um computador que rode jogos da qualidade do Playstation 4, dá mais ou menos o dobro do que comprar um Playstation 4. Beleza? Vamos lá abrir, então, a placa. E vou dar uma testada nela também. São só alguns joguinhos simples que eu tenho aí, mas só para ver como está o desempenho dela. Então, vamos fazer um unboxing, né? Está falando aqui que tem 1.279 MHz de Boost Clock Wind Force, que é o sistema de refrigeração aí da Gigabyte. Aqui atrás daí mostra a detalhe certinho como é que é o sistema de refrigeração deles, que eles usam alguns cabos de cobre aí para ajudar a resfriar. E aqui falando que essa placa suporta até quatro monitores, certo? A ostentação pura aí, eu só tenho um e é um monitor tudo ferrado ainda. Aqui as principais características, né? Tem nele uma GPU da Nvidia GeForce GTX 960, ainda bem, porque foi isso que eu comprei. Que bem... Suporta totalmente o DirectX 12 e o OpenGL 4.4 e usa o 3DC, que é um sistema de melhoramento 3D que melhora a qualidade da imagem sem sacrificar a performance. Esse aqui diz na caixa. Vamos lá abrir. A gente então. Tem um isoporzinho aqui o padrão pra fechar ele. Código aqui para Metal Gear Solid 5 Ground Zero, nossa, que da hora, aí vem dois, isso aí, dois cabinhos aqui de compatibilidade, né, para as fontes que não são compatíveis. Vai quebrar um galho aí, para o pessoal que está com uma fonte antiga, e aqui está a placa, está presa aqui. Vamos ver, deixa eu colocar aqui do lado, coisa aqui embaixo também, vamos lá. Manual, está aqui, tem em português também, manualzinho, só algumas instruções mesmo, e o disquinho de instalação. Vamos abrir a placa aqui então, vamos lá, vamos lá, aí está, bichona, está aqui dois ventiladorzão grande, eu gosto de ficar girando esse negócio aqui, é bem gostosinho de girar aqui, está funcionando bem. Aqui está o encaixe dele, né, o conector dele aqui, está com um protetor, um protetorzinho de plástico aqui embaixo, aqui também, né, está bem fechadinho aqui a embalagem dos caras. Aqui, ó, as entradas de vídeo, então, também, tudo fechadinho, isso aqui é bom, acho que dá para colocar no computador com isso aqui, hein, daí não fica juntando poeira dentro, é uma boa. Vamos ver, aqui, conector de energia e o sistema, né, de refrigeração dele aqui, que é com o cabo de cobre. E aí, esses caras da Gigabyte aqui são bem caprichosinhos, né, nas placas deles, eu gosto das coisinhas deles, aí, viu. Ok, dando para todos os lados. Os caras da Amor Juliano E aí, pro fio, então, vamos montar, eu vou fazer alguns testes com ele, então. O primeiro teste da placa nova está ótimo, o tibia está rodando lisinho aqui, não está dando lag, nem nada, mas dá para caçar a noite inteira aí, depois que eu terminar o vídeo, né. Acho que eu consigo passar uns dois níveis ainda hoje, muito bem, vamos lá ver os próximos jogos, então. Beleza, vamos pra valer agora. Aí está aí o meu CPU, então, pra vocês verem, né? Que a gente vai fazer teste e vamos saber o que tem a mais também. O CPU é um AMD FX 8350 com 8GB de RAM. Faz dois anos, eu acho, que eu atualizei o computador, né? E esse software aqui, então, é o NVIDIA GeForce Experience, que é um software para melhorar aí a performance da placa. Ele instala os drivers, né? Lógico. E também ele tem aqui pré-definições automáticas para alguns jogos. Ele pega na nuvem lá algumas recomendações de configuração para colocar nos jogos, para ter a melhor performance com a placa. E também tem a opção aqui de fazer captura, fazer streaming também, um monte de coisa. É uma porcaria esse aplicativo, tá? Vou falar bem a verdade. Todos os testes que eu fiz aqui deram qualidades muito ruins mesmo, de performance. As que eu fui ajeitando depois ficaram melhores. A coisa de captura também não funcionou pra mim. Eu vi um monte de gente reclamando disso aí na internet, então, parece que é uma porcaria mesmo, tá? Melhor nem perder tempo com isso, só mostrei lá só pra vocês verem a configuração e também que tem esta função. Vamos começar testando aqui o Skyrim. Por que o Skyrim? Esse aqui foi um jogo que eu tive problemas com outra placa, né? Está aqui então a configuração que eu estou usando. Vamos rodar ele a 1920, 8 samples. É a definição quase ultra aqui que eu coloquei, certo? No avançado está aqui, alto é a opção mais alta que tem, ultra, ultra. É uma das melhores configurações que tem. Ele está rodando bem, belezinha. Vamos entrar nele então. Ok, está aí. Por que o Skyrim então? Skyrim era um jogo que eu conseguia rodar até que bem, só que numa configuração mais baixa na minha placa de vídeo antiga, né? E só que para capturar a imagem dele eu não conseguia de jeito nenhum. O que acontece então? Tem uma diferença de performance de PC para quem só joga, né? Que é o caso de vocês e para quem faz captura, que é o caso meu e de quem mais tem canal no YouTube aí. Ah, vou zoar com aquela escada ali. Por que? Porque para fazer a captura a gente precisa de um desempenho bem melhor do computador do que só para jogar, né? Seria como se fosse duas funções que o computador tivesse que fazer. Ele vai precisar de um pouco mais de memória, um pouco mais de processamento, vai precisar de uma velocidade melhor de comunicação com os discos rígidos e coisas do tipo. Então, por causa de tudo isso, é bem comum a gente conseguir um desempenho bom só jogando, mas não conseguir um desempenho bom gravando. Este aqui era um caso. Agora eu estou conseguindo aí rodar numa qualidade bem alta, né? Ele está dando umas soluçadas assim, né? Em algumas partes, mas no geral está com uma performance bem boa pegando aí na média 30, 40 frames por segundo, paradinho. Ele fica 60, eu acho. Fica 60 aí. Não ficou, mas às vezes ele fica 60, tá? Dependendo de onde eu estou aqui no jogo. Mas é isso aí. Então ele até que pega uma qualidade legal agora com esta placa. Mas está certo que o Skyrim já é um jogo bem antiguinho assim, né? Então não está fazendo mais do que a obrigação dele mesmo. Vamos testar um outro jogo aí. Beleza, aqui está o Injustice então, que foi um jogo que me deu problema com outra placa e mais problema com essa daqui ainda. Um jogo são baixo e ele vai real. Bastante de sugestão. Se�us pra mim, vamos mostrar. Bem, não vou esperar você falar. Melhor favor da hétero. Explorou umawno comster Guild! É só, nós não. Seu Força G Pulada, dá uma trilha... O que é isso? O que é isso? Todo mundo está funcionando como um jogo, mas para você ir precisar me desligar do jogo. Mas depois de confiar com este jogo, você tem que precisar de um jogo. Vai ter que estar fazendo um jogo pro jogo. Posso desenhar os dois? Ainda bem que você está vendo no jogo no jogo. Mas só para você ver com seu jogo. Os jogos da Steam estão sendo vendidos no Japão, e eu não consigo mais comprar dos EUA os jogos da Steam, nem comprar, nem ganhar de presente, nem nada, então agora ferrou, e da Steam só consigo comprar jogos que saíram no Japão mesmo, não consigo também ganhar de presente, às vezes recebi aí de algum inscrito, algum jogo que eles tentaram presentear aí pra gente, pela Steam, mas gente, por favor, não faça isso, tá? Me mantém vocês. Põe o rato. Me mantém. Aplausos Estão assistindo. Escutindo. Os jogos da Steam só precisam realizar a sua facilidade. Os jogos da Steam só precisam realizar uma equipa de custo em um jogo, mas não tinha nada, então poderia achar que você fosse fazer aquela equipe. Aplausos 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 Vamos dar uma olhadinha aqui na demonstração The Evil Within. 24h de copy, coletivo de fps. O jogo está funcionando de 35 a 45 frames por segundo com uma resolução bem boa, com texturas, imagens, iluminação, sombras e uma fluidez maior do que a dos outros jogos mais antigos que eu estava testando lá, no caso, esse Evil Within já é um jogo que está rodando mais nos consoles de nova geração, só para a gente ter um parâmetro. Isso é uma chance. Está tudo bonita, é um jogo que está passando. Estou bom, é um jogo que está passando para você. Ele foi bem criado ao sistema de decomposição. Está naquele item. Sim. Sim. O que é que eu vou fazer? Não deixe ninguém sair. A intenção é que eu vou jogar. Eu vou fazer isso, não deixar ninguém sair. O que é isso? O que é isso? Não vai conseguir rodar bem numa resolução mais alta, nas resoluções top, então, nem pensar, provavelmente, para a maior parte dos jogos que tem por aí hoje em dia. Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, do nosso teste. Não foi aquela coisa mais profissional do mundo de medir temperatura de placa, o Skambau A4, eu não tenho equipamento para fazer tudo isso daí, mas pelo menos vocês vão saber como que uma GTX 960 roda num PC vagabundo. É mais ou menos essa a intenção do vídeo, beleza? É isso daí que vocês vão ter, então, caso adquiram uma placa destas. Fico no aguardo do feedback de vocês também, e agora que estamos com o hardware um pouquinho melhor, podemos fazer vídeos de jogos um pouco mais recentes, podem deixar sugestões aí também de coisas mais novas que a gente tenta trazer para o canal, beleza? Não esqueça de clicar no gostei aí do vídeo, e se é novo por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo! Falou!